Clausson e Júnior louvando o nome do Senhor Jesus Amém, Senhor amado Aqui é o meu mestre, eu sou Clausson Este aqui é o meu parceiro Eu sou Júnior, pessoal Estamos muito felizes de estar aqui louvando a Deus Conhecendo um povo tão talentoso Que esteve aqui já adorando ao Senhor E cada um no seu estilo diferente Mas com um só propósito Que é abraço em um nome do Senhor Amém? Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer E vai chover Vai chover Abre as confortas do céu E vai chover Abre as confortas do céu E vai chover Abre as confortas do céu É a parte do céu Abre as confortas do céu E vai chover Abre as confortas do céu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Então pedimos a oração dos irmãos Que os irmãos orem Que os irmãos continuem na intercessão Porque o segundo vai ser melhor do primeiro Então eu quero mandar um grande abraço Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo, amém Fala moçada, eu sou o Claudson Eu sou o Júnior Estamos aqui no primeiro Contextados da Dória Editoral E para nós é um grande prazer Estar participando desse evento maravilhoso Que Deus abençoe a vida do Tomás, do Maico e do Randito Enxergendo o que unificou os músicos Os cantores, os ministros do Evangelho Que Deus vai continuar abençoando E no próximo estaremos juntos, se Deus quiser Foi muito legal estar participando aqui Do Conectados em Paranaguá Dando todas as bandas unidas Num propósito De estar ministrando a vida das pessoas De estar falando de um Deus que pode salvar Então é muito bom ter essa oportunidade Das bandas estarem participando Mostrando o talento também Dos músicos aqui de Paranaguá Muito bom E foi um prazer participar com o Ricardo Tocando aqui com o pessoal Foi uma bênção O Paranaguá com certeza Foi invadido com a presença de Deus Esse dia O meu amigo Ricardo Eu sou um empate nesse movimento De fazer eventos Deus plantou isso no meu coração Eu encontrei pessoas Como o Maico e o Randito Abraçaram essa igreja E o povo que está conosco Ali na nossa igreja Entenderam Que isso seria maravilhoso A obra de Deus E aqui tiveram várias bandas E vocês me pediram esforços Você e a tua banda Me pediram esforços Trabalharam durante o dia Em Curitiba E descendo pra cá Após o trabalho Pra fazer essa obra aqui Sabe? E como que você, meu irmão Se sente Após ter Trabalhado nessa obra Que você é nosso Pastor Thomas Eu fico feliz Por você ter Nos convidados Sabe que tenho Muito carinho Pelo Eu trabalhei Um tempo Aqui em Panamá Contando O que que a minha vida Estava agregando Para essas pessoas Eu vejo Dessa maneira Deus colocou Isso no meu coração O que que estava agregando O meu trabalho Estava agregando Para cada uma dessas pessoas Isso Isso Aí Deus colocou O meu coração No meu Vai onde Deus colocou Onde vai Desde o dia Após o dia Hoje No todo No meu coração Para que Como as pessoas Escapam Assim como eu Pensado E as pessoas Que me deram Me vestindo Da minha velha Que não me aceito Eu também Penso Eu também Quero fazer Da mesma maneira Aproveitar os eventos Eu vejo Muitos amigos Hoje Eu vi Muitas pessoas Hoje Muitos amigos Que E hoje Estavam Tocavam na noite Tocavam na noite Também louvando Cantaram Junto conosco Aqui no evento Maravilhoso Diaz Precisa ter mais E você veja Ricardo Que esse evento Ele tem o nome de Conectados Adore Litoral Não tem um nome Uma placa De uma denominação Nós entendemos Que nós somos Membros Do corpo De Cristo E juntos Hoje Hoje fizemos Algo Muito bom Que alegre Coração Do nosso Senhor E alegria Do Senhor E a gente A gente tem Uma alegria Do coração De estar servindo Hoje Sabe Com uma equipe Deliz Muito bacana Um pessoal Que jejua Junto Para esse objetivo A gente vai Hoje Então Cidado E a gente vai De gerar Para que Deus Ao mais das nossas vidas Alcance Pessoas E nós somos Usados Por Deus Para incentivar As outras pessoas Estão adorando Estão adorando A Deus Esse Adore Litoral E ainda assim O pessoal Litoral Para adorar A Deus Para ministrar Só devido A outras pessoas Que não conhecem A palavra É muito difícil Muito bom Eu quero Para encerrar Aqui dizer Que estou muito feliz Assim como você Um dia Tocou Em bairros Na noite Eu não tenho Este dom Mas estive Também nas noites Deus também Me resgatou E hoje Eu sou um pastor Para o meu E você é um grande Levita Como teu povo E tem aí Sido uma talaia Levando aí Louvores Ao coração Do povo de Deus Fazendo isso Deus te abençoe E continue assim E com certeza No próximo Adore Litoral Estaremos conectados No ano que vem No mesmo mês De novembro Mesmo mês de novembro A gente vai continuar O mundo juntos Amém Deus continue E fazer algo Que a gente consiga fazer Algo maior Para o ano que vem Com certeza Este foi o primeiro Já foi tremendo Este foi o primeiro Foi tremendo O segundo Será muito maior Em nome de Jesus Sou o Maicon Estou aqui com o meu irmão Randir Quero agradecer a todos Que participaram Do primeiro Conectados Adore Litoral Quero agradecer Todas as bandas Quero agradecer Os cantores Não vou citar o nome De todos aqui Que eu posso esquecer De alguém Mas principalmente Quero agradecer Também aqui Nosso amigo O Ricardo Que se dispõe A vir de Curitiba E a todos Os ministérios Aqui Foi uma benção Primeiro conectados Obrigado Art Show Iluminação Obrigado Ao Dinei A Triunfal Que nos proporcionou A parceria com esse som A todos Que estiveram envolvidos Diretamente E indiretamente Com este evento Meu muito obrigado Faço minhas palavras Randir Com certeza né Mike Foi uma benção Nós agradecemos Primeiramente a Deus Por esta oportunidade De fazer parte Disto Deste momento Onde levamos O nosso melhor louvor A nossa melhor adoração Ao único que é digno De toda honra Toda glória Deus é bom Todo o tempo E obrigado Né Jesus Por esta oportunidade Que nos foi dada Esta galera maravilhosa Esta energia muito boa Espírito Santo É Se fazendo presente Abençoando Alcançando pessoas E este evento Foi feito para isso Né Porque a palavra do Senhor Diz que uma alma Vale mais do que o mundo todo E nós temos a certeza Absoluta Que corações Foram Quebrantados Nesta noite E este foi o objetivo Principal Primeiramente a adoração E segundo o propósito O id do Senhor Né Id por todo mundo É pregoar o Evangelho E nós não fizemos diferente Hoje aqui neste local Que Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Amém CESC Ai B Amém Legenda por Sônia Ruberti